Na época da gripe Vem em mim Vem em nós Ai meu Deus Prende ajuda aqui Os médicos estão prontos Eita No passinho No passinho Dá um beijinho aqui ó No passinho Um, dois, três E o quarto vem pra mim Precisa, precisa Tá quente hoje hein moça Sou casado, falou Erro médico? Não Bons médicos Fiqueira, alguém fiqueira Você cria Você controla Você manda no hospital Decibios 4 ao trabalho Dia 31 de março de 2015